Peita, é o metralha dos baile, só mandelão Ela pediu o presente do dia do namorado Mas nós só tá ficando, status enrolado Seu presente pra hoje, é meu pau embrulhado Toma, 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 socadado, encapuzado Toma, 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 socadado, encapuzado Toma, 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 socadado, encapuzado Toma, 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 socadado, encapuzado Seu presente pra hoje, é meu pau embrulhado Toma, 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 socadado, encapuzado Vou te dar cesta de bombom, te dar beijinho e abraço Olha só, vem cá, amor, que é dia dos namorado Olha só, já anoiteceu e eu vou te dar-lhe o papo E depois da meia-noite eu te taco, te taco o saco Te taco, te taco o saco Te taco, te taco o saco E depois da meia-noite eu te taco, te taco o saco Toma, 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 socadado, encapuzado Te taco, te taco o saco Toma, 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 socadado, encapuzado Te taco, te taco o saco Ela pediu presente do dia do namorado Mas nós só tá ficando, status enrolado Seu presente pra hoje é meu pau embrulhado Toma, 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 sou cadado encapuzado Seu presente pra hoje é meu pau embrulhado Toma, 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 sou cadado encapuzado Vou te dar cesta de bombom, te dar beijinho e abraço Olha só, vem cá amor que é dia do namorado Olha só, já anoiteceu e eu vou te dar-lhe o papo E depois da meia-noite eu te taco, te taco o saco Te taco, te taco o saco E depois da meia-noite eu te taco, te taco o saco Toma, 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 sou cadado encapuzado Te taco, te taco o saco O que modifica o beat Toma no launch Magnifico Magnifico Tanto toma no rock Repapa Repapa Aô 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 Aô